Terrível essa cena, né? Mas é assim que muitas mulheres acordam todos os dias. Cabelos crespos, ondulados, finos, com química, costumam amassar durante o sono. E aí no outro dia é aquela novela. Mas a fronha de cetim pode ajudar a evitar esse problema. Será? A cabeleireira Fran Martins diz que sim. O cetim, ao contrário do algodão, absorve a oleosidade dos fios e ainda ajuda a manter a definição dos cabelos. Pois sua superfície deslizante reduz o atrito e deixa os cabelos no lugar. E ela ainda dá dica para hidratar o cabelo na hora de dormir. Porque o cetim não tira o produto dos fios. É só aplicar uma grande quantidade de óleo e não vale economizar. Não mesmo. Depois de aplicar nos cabelos, mexa, mexa. Coloque a toca de cetim para o melhor resultado. E deixe durante toda a noite. A pele também agradece. O tecido de algodão, ele tem um poder de absorção maior. Então, se você utiliza algum produto e vai se deitar logo depois, principalmente se ainda não tiver havido uma absorção completa, o algodão pode sim absorver parte do produto que você usou, tanto na pele quanto nos cabelos. Agora, uma coisa que ocorre frequentemente é que quando nós dormimos, principalmente para quem dorme de bruxos ou de lado, a gente acaba amassando áreas específicas da pele. E, geralmente, como as pessoas costumam dormir sempre na mesma posição, a gente observa que aquelas pessoas acabam ficando com mais linhas de expressão e mais vulcas do lado que ela dorme. Os benefícios são tantos que já tem gente lucrando com a fronha. Vaninha é costureira de roupas de festas. Com a pandemia, precisou mudar o foco. E não tem do que reclamar. Quando eu divulguei os benefícios da fronha, precisei aumentar meus colaboradores, porque foi grande a demanda. Então, fica a dica. Invista em fronhas de cetim para ficar mais bonita. E, de quebra, ainda vai deixar a cama elegante. E, de quebra.